Olá turminha, tudo bem? Vou falar um pouco dessa artista, Tarsila do Amaral. Tarsila nasceu em 1886, em uma cidade do interior de São Paulo, Capivari. Ela não viveu lá por toda a sua vida, porque Tarsila nasceu de uma família muito rica. Ela viajou para vários países. Sua primeira obra foi Fora do Brasil, que se chama Sagrado Coração de Jesus, de 1902, Barcelona. Pintou seu quadro Abaporu, em 1928. A obra Operário é um quadro pintado em 1933, por Tarsila do Amaral. Representa o processo de industrialização do estado de São Paulo. Pessoas vindas de todas as partes do Brasil, para trabalhar nas fábricas que começaram a surgir no país. Agora faça um desenho ou pegue de revistas e jornais, rosto de pessoas, para representar a obra Operário. Não deixe de fazer nossas atividades. Um beijo e até a próxima aula!